Música Bonito, hein? Se vai arrumando, Luiz, vai. É na tipo da sua, respeita a plaza, dessa bacia. Opa! Bonito. Essa amarelinha é de tudo, hein? Gabriúva, aloeira, aloeira salsa, aloeira verdadeira. E teve todas as variedades. Música Olha a pedra pra mim. Música 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 Gostou, Farininha, do viveiro do Sr. Vicente? Muito bonito, hein, tio? Bom, né? Eu acho que esse homem é um dos maiores do Paraná, hein? E talvez também um dos maiores do Brasil. Música Ficamos encantados, né, Farininha? Com a variedade, hein? Como chama aquela que você se interessou muito? Cambuí. Parecida com a... Araucai... Gurucá. Ah, é verdade. Aquela, como é que é? É depois... Tortuosos lá, né? Música 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 Amém. Amém. Amém.